Música Um salve para todos os fãs de MMA do Brasil e do mundo Vou pedir para vocês se inscreverem no meu canal e dar um like no vídeo Vamos lá, notícia quente A tão esperada luta entre o veterano do UFC contra o youtuber Já tem data marcada para agosto, 5 de agosto no American Airlines Center Desde que Nate Diaz se separou do Ultimate em setembro do ano passado Uma possível luta foi mencionada em várias ocasiões e nas redes sociais dos lutadores O Mali está empolgado para a luta O ex-campeão do belator Ben Askren que já enfrentou o Jake Paul, o youtuber Que agora é um boxeador renomado Fez uma previsão terrível Alertando os fãs furiosos de Nate Diaz Alertando que Jake Paul irá derrotá-lo Segundo a minha opinião, gente Eu acredito que vai ser uma luta entre gangsters É... Jake Paul tem nocaute, tem mão dura Mas se ele não conseguir nocautear rápido Nate Diaz Será um combate que... de gangsters Jake Paul irá derrotá-lo na minha opinião Mas vai ser um combate de trocações Vai ser troca de cá, troca de lá Nate Diaz ele é um cara que tem um boxe bom Não tem a defesa muito boa, mas Jake Paul tem a pegada Ele é um peso a mais Na minha opinião tinha que ser um peso casado Mas... Vamos acompanhar as próximas notícias e ver como que vai acontecer essa luta Pessoal, me siga nas redes sociais Eu vou deixar aqui o arroba Dê um like no meu vídeo, se inscreva E vamos pra cima, mais notícias quentes pra vocês Tá? Muito obrigado Come on Time to end this up Tchau Tchau Tchau